E a presença do extintor de incêndio é obrigatória em locais com circulação de pessoas, né? Só que esse item básico de segurança se transformou em preocupação para mães de estudantes de uma escola municipal de Arasatuba que tem 500 alunos. Elas denunciam que vários extintores estão vencidos. A reclamação chegou por meio do WhatsApp do SBT Interior. Nas mensagens, a denúncia que os extintores de incêndio desta escola municipal que fica na zona norte de Arasatuba, estão vencidos. A Viviane, que tem dois filhos matriculados na instituição, foi quem percebeu a irregularidade. Eu notei há alguns dias que os extintores não estavam nos seus devidos lugares, né? Aí eu questionei a funcionária o porquê que não estavam nos extintores, ela tentou explicar e, enfim, não soube. Aí, quando eu retornei às 11 horas para buscar meus filhos, os extintores já estavam todos no lugar, mas eu, como sou muito curiosa, fui olhar a data. E estavam praticamente todos vencidos, só tem dois em condições de uso. O SBT Interior entrou em contato com a empresa que aparece na etiqueta dos extintores. Por telefone, um homem que se identificou como sendo responsável pela empresa confirmou que o contrato com a prefeitura terminou no fim do ano passado. Mas já foi feita uma nova licitação e a empresa ganhou novamente o direito de prestar o serviço. Porém, o trabalho é realizado aos poucos, conforme a autorização da prefeitura. Já a prefeitura enviou uma nota oficial sobre o assunto. Segundo o executivo, o controle da recarga e manutenção dos extintores é feito por cada escola. Uma nova licitação do serviço foi concluída no fim do ano passado e a empresa vencedora já iniciou os serviços. E a informação é que até nos próximos dias, todas as solicitações das escolas já deverão ter sido atendidas. A falta de manutenção nos equipamentos prejudica o funcionamento correto do extintor. Eles precisam de recargas periódicas para conseguir combater o fogo. Essa escola municipal, onde o problema foi encontrado, atende cerca de 500 alunos. E para muitos pais, a situação gera insegurança. Eu acho que tem que estar em ordem isso aí, né? Até por causa de criança, né? Porque para mim tem que estar em dia isso aí. Porque é a vida deles que está em dia. Então a gente se preocupa sim. Então tem que tomar providências cabíveis, né? Se quer, quer não, não é só os alunos, os professores, os profissionais, em geral, está todo mundo em risco aí. Porque como que faz? Se pega fogo, não tem extintor.